O que você acha depois desse que você ia me assinar? Ah. Eita, eu tenho que ir para o outro nome. Eu não tenho uma palavra. Como foi o meu java? E o homem tem chance de comer. Ah, olha. É o que você acha que é de nossa chance de comer. Não, não, tá. Não, não tem que abrir, joga, não. Dizem que é um dia mais árduo. Garbioso que eu vou gostar de dar. É um cachorro. Ele está em um cachorro. Ele está em um cachorro, e é um cachorro. É um cachorro. Já vim, eles estão tendendo. Ele tem um cachorro. Ele não dá nada a ver. Ele fica em um cachorro, e eu não sei. Eu não sei o que ele tem. O que vai eu e-jus? Música 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 Tchau.